Outra dicas agora para vocês que estão com problema de dispineia. O que é isso? Não aparece o nome de gente, dispineia, mas tudo bem. É, na verdade, a dificuldade de respirar, né? A dificuldade de respiração. E o que causa essa dificuldade de respiração? Pode ser fraqueza, má alimentação, problemas cardíacos, bronquite, asma, serenite, cirrusite. Então, tudo isso dá problema de falta de ar. E o que nós podemos fazer para melhorar isso? Você vai ter que fazer um regime, a base de frutos, verduras e legumes, sucos. Você pode fazer duas vezes ao dia, couve, cenoura, bate os dois no liquidificador, gengibre também pode pôr, tá? Bate no liquidificador, depois que bater, coa, espreme o limão e toma, tá? Isso aqui é maravilhoso. Tanto para fraqueza, para pneumonia, para outras coisas. Isso aqui duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Eu tomo praticamente todos os dias. Porém, assim, ao acordar, eu já tomo um limão. Aí eu levo, por volta das seis e meia da manhã, eu tomo um limão purinho. E eu levo a minha filha à escola. Eu e ela, a gente tomamos limão. Por volta das sete. Eu já voltei, aí faço suquinho de cenoura, de couve, cenoura e corto mais o limão e tomo. Enquanto isso, eu vou fazendo um café da manhã. Aí depois, por último, é que eu tomo café. Você vê? Então, vocês podem fazer isso também, tá? Chás. Alcaçuz. Alcaçuz é a raiz por decocção. Você toma três xícaras ao dia por dez dias. Porém, mulher grávida não deve tomar esse chá. Certo? É contraindicado para a gravidez. O limão você pode tomar naturalmente. Pode tomar por dez dias ou cada vez sentir fraqueza, cada vez sentir crise e falta de ar. Pode tomar, que é maravilhoso. O limão não tem contraindicação. Ah, mas eu tenho gastrite, tenho úlcero no estômago, tenho ácido úrico. Não tem problema. O limão cura todas essas doenças. Não só essas, como mais de mil e quinhentas doenças. Certo? Até o câncer. Então, pode tomar sem medo, tá? Porque mulher grávida também tem problemas de falta de ar. Às vezes pode ser crise de bronquite, de asma, essas coisas. Mas, muitas vezes, é o fato da barriga mesmo crescer, né? A classenta, o útero e tudo. E tá tudo comprimidinho os nossos órgãos lá dentro, né? Fica tudo comprimido. Nós, mulheres assim, que já tivemos filhos. Então, chega perto dos oito meses, perto de nascer, você fica já sem ar. Não consegue mais respirar. Então, o limão é maravilhoso. Certo? Quem quiser também assistam com os meus vídeos, que é fim da bronquite e da asma. Que aí tem as causas psicológicas, como os médicos tratam, aí ele é mais completo. E tem também problemas cardíacos. Então, um grande beijo e assistam os outros vídeos, que já estão aqui, certo? Tchau, tchau.